Da mesma forma que existe o alcoólatra, que é viciado em álcool, o viciado em chocolate é tecnicamente chamado chocolatra. Porém, uma fábrica de chocolates mudou o termo para chocolover e o termo pegou, até porque é muito mais bonito um chocolover do que um chocolatra. Ele é tão bom, primeiro, porque na composição dele entram elementos como as metilxantinas, os canabinoides e as aminas, que dão sensação de poder, bem-estar, excitação sexual, às vezes até um êxtase religioso, tanto que o chocolate era inicialmente chamado de o alimento dos deuses. E também tem algumas características, como o gosto de quero mais, a consistência, a crocância. Então tem uma série de coisas que fazem do chocolate um dos melhores amigos do homem e da mulher. Todo alimento que mistura carboidrato com gordura, ele desenvolve um paladar, um gosto que é muito atrativo para as pessoas. Então já isso torna o chocolate tão gostoso. E claro que existe também toda uma questão cultural. A gente desde pequeno associa o chocolate com situações de prazer, de alegria. Então isso vai criando em todos nós desde criança uma memória afetiva, positiva, com relação ao chocolate, que acaba nos fazendo aí ao longo da nossa vida adulta também ter essa sensação de prazer toda vez que a gente come o chocolate. Eu lembro que meu avô, eu era pequeno, meu avô vinha me visitar. Ele sempre trazia o chocolate que tinha uma estampa de uma vaquinha. Toda vez que eu lembro dele, tantos anos depois, eu lembro dele e do chocolate com a vaquinha. Então o chocolate é sempre uma recompensa, de modo que ele melhora o humor e ele tá ligado a vida inteira a todas as comemorações. Da mesma forma que eu lembro do meu avô com chocolate, muita gente lembra de chocolate em momentos importantes da vida. O que caracteriza um quadro de compulsão é a pessoa comer numa quantidade excessivamente alta, comer até se sentir extremamente desconfortável, né? Muito além ali do limite na saciedade. Normalmente esses episódios de compulsão, eles acontecem com a pessoa sozinha. Ela reconhece que é uma situação fora de controle e fica constrangida muitas vezes de comer dessa forma na frente de outras pessoas. E é seguido normalmente de uma sensação de culpa muito grande depois que ele acontece. Uma mãe vai numa doceira e compra chocolates para dar para o filho. Só que durante o trajeto da confeitaria até a casa, ela comeu todos os chocolates. Uma outra dizia assim, o meu marido me pega no pé, ele vai no lixo para ver se tem embalagens de chocolate. Eu sou obrigado a descer no andar e jogar os papéis de chocolate no lixo do vizinho, porque lá ele não vai fiscalizar. Esse tratamento de compulsão por chocolate, ele deve envolver uma reeducação alimentar, priorizando então uma alimentação mais rica em grãos, em cereais, em proteínas de boa qualidade, em carboidratos complexos, evitando, minimizando o consumo ali de alimentos processados. Além disso, a psicoterapia é muito importante, né? A terapia cognitivo-comportamental para aprender a desarmar os gatilhos. e muitas vezes pode ser necessário, sim, algum tipo de tratamento medicamentoso que atue justamente nesses neurotransmissores sobre os quais a gente falou, principalmente a serotonina e a dopamina. Quer comer chocolate todo dia? Não tem problema. 30 gramas. Se você eventualmente pisa na jaca, amanhã você se recupera. Não morra de culpa. Coma com juízo. Tchau. Tchau. Tchau.